Oi gente, bom dia, tudo bem? Olha só, tô aqui no banheiro, meninas, porque hoje, gente, a faxina vai ser aqui, tá bom? Olha só como que tá isso aqui, tem muita coisa aqui, tá? Eu vou tá tirando um pouco, porque eu acho que tá super lotado. O box tá bem sujo, né? Olha só, as paredes. Então, tá bem desorganizado aqui. A bancada aqui, olha, gente, tá manchada de sujeira. E olha só, minha cuba, como que tá, meninas? Muito suja, né? Tudo sujo por aqui, gente. Então, é isso, meninas. Eu vou tá dando uma faxina aqui, tá bom? E já convido todos vocês pra ficar aí comigo no vídeo até o final, tá? E bora lá faxinar esse banheiro. Tirei, né, tudo aqui da bancada, olha só. Tá bom? Tirei tudo aqui. Já tirei daqui também, olha. E agora, olha só, meninas, a poeira, gente. Olha que isso, muita poeira. Então, eu vou tá limpando tudo, tá bom? Então, bora lá, né? E agora, olha só. Bom, meninas, já limpei a bancada, lavei a cuba, olha só. Ficou brilhando agora, né? Olha, gente. E a bancada ficou bem limpinha, tá bom? Aqui também, as prateleirinhas, tudo limpinho. Agora, eu vou lavar aqui o vaso. Lavar essa parede de cá, o chão e depois dentro do box, tá bom? Então, bora lá, né? Gente, já lavei aqui o vaso, tá? Já lavei aqui o boxo do lado de cá. E tô lavando aqui a parede, tá, meninas? Não tô gravando eu lavando, gente, porque o banheiro é bem pequeno, então não dá, tá bom? Então, olha só. Agora, eu vou esfregar o chão, tá? E lavar as paredes. Depois, eu vou lavar lá dentro do boxe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminei e mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Olha só. Coloquei tapete, né? Olha aqui a bancada, ficou bem limpinha. Olha, gente. Tudo limpinho, gente. Tudo limpinho e organizado, meninas. Tudo limpinho e organizado, meninas. Aqui eu tirei nessas cestinhas. Achei que ficou bem melhor. Olha só. E ficou assim, tá, gente? Tirei os quadrinhos também. Boxe tá limpinho, tá bom? Olha. Tudo limpinho, meninas. As paredes. Aqui eu coloquei esse porta-papel higiênico, tá? E é isso, gente. Então, essa foi a limpeza aqui hoje, né? Vou deixar assim. Não vou colocar joguinho de tapete hoje. Hoje vou deixar assim, tá bom? E ficou bem limpinho. Então, essa foi a faxina aqui de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aí o joinha. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe com os amigos. Não esqueça de ativar o sininho, tá bom? Pra receber todas as notificações. E muito obrigada por estar aqui comigo, tá bom? E até o próximo vídeo.